Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, começando mais um vlog. Hoje é um vlog pra vocês saírem comigo, entendeu? A gente tá aí na minha dermatologista. Minha mãe tá comigo aí. Dá oi, mãe. Oi. Cadê? Dá oi. Oi. Tá pegando álcool ali. Agora são quatro horas, tem que chegar lá às quatro e meia. É lá na barra, dermatologista. Na hora que eu não pegue tranço. E é isso, gente. Basicamente, é isso. Vamos lá na dermatologia pra gente passar no shopping, né? 70 anos, né? Não demorar, né? Tem que demorar certinho. Aí eu mostro pra vocês. Isso. Aí eu mostro pra vocês. Tô contato com o meu milkshake hoje, né? Quem sabe? Gente, cheguei aqui no prédio onde é a minha dermatologista. Tô no horário, vai. São quatro e trinta e quatro. Demandam às quatro e meia. E é isso. Eu não vou filmar lá dentro. Também não filmei no Uber, porque... Vocês sabem que eu não gosto de filmar no Uber. E não tem porque eu vou filmar a consulta. Mas eu vou falar pra vocês assim que eu saí, beleza? De lá. Nossa, olha que luz linda. Enfim, a Golden Hour. Gente, acabei de sair do consultório. Eu não mostrei pra vocês porque, né? Tipo, não posso filmar no almoço. Mas eu vou contar pra vocês agora. Eu posso até fazer um vídeo contando e ensinar pra vocês. Eu contei tudo pra ela. Todos os procedimentos já que eu já fiz. Que eu já fiz limpeza de pele. Os produtos que eu já usei. Que eu tava tomando aquele Fabiac. E ela me recomendou o Ruacutan. Que eu já estava querendo tomar um bom tempo na manhã. Sim, sim. Tem muita... Calma aí, gente. Já falo com vocês. Já falo com vocês. Não consegui explicar pra vocês. Porque a gente tá indo pegar o Uber agora. Mas, enfim. Ela receitou o Ruacutan pra mim. E eu vou começar a usar os produtos diferentes. O sabonete eu vou continuar usando da Actine. Pra lavar dia e noite. Aí eu tenho que comprar uma pomada diferente. Vou comprar um... Como é que se fala? Vou comprar um protetor solar diferente. Eu vou comprar uns produtos diferentes. E acho que eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso pra vocês. Ou eu faço um destaque lá no Insta. Entendeu? Porque agora, assim, de cabeça eu não sei. Mas ela me passou toda a receita. Pra eu começar a tomar Ruacutan eu vou ter que fazer uns exames de sangue. Porque tentando uma preparação. É um remédio consideravelmente forte. Mas... É de boa. Entendeu? Então é isso, gente. Tô ansiosa pra começar o tratamento. Meu tratamento vai durar em torno de 8 meses. Ou 7 meses. Depende de como vai funcionar. E é isso. A minha mãe também foi na dermatologista pra ela. Mas o ideal não foi por conta de espinha, não. Não dessa vez. Ela veio por conta, tipo assim, de mancho na pele mesmo. Melasma. Que é a mancha que dá na gravidez. É uma coisa que incomoda ela. Então ela veio aqui pra isso. E as espinhas são uma coisa que incomodam. Apesar de que... Eu melhorei muito. Olha isso. Tá vendo? Mas ela disse e tava me explicando uma coisa que eu não sabia. Ruacutan não é só pra ocasiões severas. Como todo mundo acha. Ruacutan é mais uma medida... Como eu posso dizer? Mais exata, sabe? Porque é muito difícil dar resultado em alguém. Sempre dá... Eu sempre costumo dar um resultado. Entendeu? É um remédio bastante conhecido. Eu tenho muitas amigas que já usaram. Meu amigo não tá usando agora. É... É um remédio que tipo assim... A gente tem bastante conhecimento. A gente não, né? Os profissionais. E a gente também. Porque tem muito... Como tem muitas pessoas que já usaram esse procedimento. Elas acabam dando relatos. Inclusive no Youtube. Se você for parar pra pesquisar. Tem vários vídeos falando sobre Ruacutan. É... Como foi nas primeiras semanas. Ela disse que no primeiro mês deve ter... É... Eu vou notar uma piora. Mas não vai ser literalmente uma piora. Entendeu? É só porque eu vou estar me adaptando ao remédio. Aí ela disse que a partir do terceiro mês assim... Eu já vou notar uma diferença. E a partir do sexto mês a minha pele já vai estar limpa. Ou seja, eu tô muito ansiosa, gente. Até os meus 15 anos eu já vou tacar pele boa. Isso que me deixou feliz, gente. Até os meus 15 anos eu vou tacar pele, ó. Top. E é isso. Chegamos no shopping. Minha mãe vai dar um pulo no centro médico. Não sei nem pra quê. Mas ela vai. Eu tenho que fazer como eu disse pra vocês. O exame... O exame não. É ótimo. O medicamento, né? O Vocotan, exige alguns exames. Gente, minha mãe vai ver um lugar aí pra fazer um exame. E é isso, gente. Aí depois eu vou comer na casa limpada. E quero milkshake também do... Mac. Jovemaltini, por favor. E é isso. Ai, você tem médico não? Depois você liga, né? Foi isso que eu falei com ela. Tipo, depois ela liga, depois ela marca. Porque a gente vai entrar aqui e vai fazer o quê? Oi. É isso. Cara, finalmente abriu o negócio de tatuagem, né? Aí... Peraí, onde é que é? Abriu, abriu. É idêntico, é o mesmo. Eles não fazem piercing menores de 16 anos. Dezoito. Piercing? Dezoito. É dezoito também? Também. O que é isso que eu roubo, gente? Dezoito. Mas é isso. Entendeu? Vou comer uma empadinha ali de queijo com chocolate e tomar um milkshake. Pra poder beber um milkshake depois. Peguei duas empadas de queijo e uma chocolate. A minha mãe pegou uma de frango, catupirinha. Camarão. É, de camarão e uma de chocolate. É isso, gente. Vou comer. A minha mãe tá comendo já. A coquinha tá aqui. Ponto frio que ia acabar com a minha monetização. Acabei de comer, gente. Comi as três empadinhas. E vou ver se eu vou tomar um milkshake ainda. Porque eu acabei de tomar um milkshake que vai me enjoar, né? Talvez antes de ir embora eu tome. Mas não sei. Minha mãe tá brigando comigo. Porque ela falou que mochila linda. Nossa, mãe, que brega. Aí ela tá brigando. Vamos pro link que o pessoal tá te vendo fotos. Vem pra cá. É... Aí, enfim. Eu entrei numa lojinha. Na verdade, minha mãe entrou numa lojinha pra ver coisa pra Helena. Aí eu vi coisa de prata, né? Sabe que eu fico louca com coisa de prata. Aí eu vi um kit de... Por que você parou, minha filha? Eu tenho que mandar de pé a Erin aí. Eu tenho que pegar de pé. Ah, tá. Desculpa. Aí... Eu vi um kit de anéis que era o meu rim. Era o meu rim. Mas era lindo. Eram dois anéisinhos. E davam 180 reais. Não era tão caro. Porque era de prata. Mas mesmo assim... Não dava pra comprar agora. Entendeu? Aí eu... Aí o que eu fiz? Eu comprei... Eu fui numa abinha lá. De conjunto. De conjunto. Aí eu comprei... Um cordão. Uma pulseira. E um brinco. Entendeu? Cada hora de 30 reais. Cada hora de 30 reais. Mas comprando três. Uma saia de graça. Isso. Aí eu paguei só essas 100 reais. Quando eu cheguei em casa eu mostro pra vocês o que eu comprei. Afinal. Mas... É isso. Entendeu? Aí... Depois eu compro o anel que eu queria. Minha mãe tá tentando se localizar. Nem eu sei onde é a Erin, minha filha. Tá tentando segurança. Tá tentando comprar. O que é? A chance. Minha mãe acabou de sair da Erin. Ela foi pegar uma coisa que chegou. Ela comprou virtualmente. Chegou aqui na loja. Aí ela veio buscar. Quando chegar em casa eu mostro tudo pra vocês o que eu comprei. Aí eu fui ver uma blusa tie-dye rosa ali. Que eu achei linda. É, mãe. Vai lá ver. 90 reais, gente. Uma blusa normal. Tie-dye. Não tinha uma frase. Não tinha nada. Era só tie-dye. Tipo... E nem era um tie-dye colorido. Era tipo só rosa. Rosa branca. Tipo, sabe? Tinha nem um símbolozinho da Erin. Eu podia ter comprado... Eu podia ter comprado uma blusa no camelô. Enfim. O pessoal tá indoidando na quarentena. Minha mãe parou aqui pra comprar a cookie. A gente comprou a cookie pra levar pra casa. Mostra aí. A colinha. E eu estou comendo agora. O melhor... Mãe, eu juro que eu ia fazer assim. Eu juro que eu ia fazer assim, ó. Eu juro. Gente, eu sou muito lerda. Eu tô doido. Aaaaah! Uh! Aqui. Hum! Gente, eu tive que aproveitar pra falar um negócio com vocês. Eu tava vendo muitos comentários. Muitos, muitos, muitos mesmo. Então eu vou aproveitar pra tirar dúvidas de vocês. Eu não tô demorando, não. Não tô mesmo. E quando eu tiver, eu compro pra vocês. Exatamente. Ai, mãe. Quando eu tiver, eu compro pra vocês. Mas eu não tô, gente. Eu sei que vocês estão perguntando muito. Porque vocês ficam muito curiosas, assim. Mas eu não tô. Você é uma adolescente de 14 anos. E é isso, né? A gente não tá encalhada. Quando você vai, ainda não tá namorando. A minha mãe fica boadona. A pessoa comendo assim, Nossa, eles me desencalham. E a minha mãe, caraca. Ela tem 14 anos. Ela não namora porque ela não quer. Gente, se ela fosse feia, tudo bem. Ela é linda. Tem 14 anos só. Ai, eu te amo. Como é que ela vai estar encalhada? Mãe. Para. Olha só. A gente vai ter gente feia. Tá? Para com isso. A minha mãe se referiu mal. A gente te amo, mãe. Eu podia estar encalhada. Você não. Mentira. Você é linda. Olha, gente. Sinceramente. É isso. Só queria falar pra vocês que não tô namorando. Porque esse cookie é muito bom. Vocês podem perceber que a minha mãe gosta pouco de café. Entendeu? Tá levando um estoque. Enfim, gente. A gente tá aqui. Ela foi comprar os cafezinhos dela. E é isso. O chocolate também. Ui. Arrasou, mãe. Estou lá na expressa. Agora eu tô na farmácia. Eu vim comprar os medicamentos que a dermatologista passou. Tô na parte de fralda, que é mais aqui atrás. Dá pra eu conseguir falar, entendeu? Enfim. Aí eu vou comprar os produtos aqui. Quando chegar em casa eu mostro tudo que eu comprei pra vocês. Porque tem que apresentar receita. Um monte de coisa. Saímos da farmácia. Comprei meu Fini. Acabei de desinfetar ele. Porque eu quero comer ele agora. Gente, eu tô frenética na comida. É... Nervosa, como diz Ana Barbosa. Aí a gente vai aqui na loja de cima da Dermagy. Não. Aí eu vou comprar um produtinho que tá faltando pra mim. Pro meu tratamento. Aí eu tenho que fazer uma série de exames. E aí começo a usar o Roacutan. Mas aí eu já vou começando a usar uma pomada lá que... Eu mostro tudo pra vocês quando chegar em casa, tá? Aí depois disso eu vou direto pra casa. Aí quando chegar em casa eu falo com vocês. Beijo. Cheguei em casa e vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Isso aqui é cookie. Mas a gente já comeu a maioria. Mas enfim, é cookie que eu falei pra vocês que eu comprei. E aqui são os produtinhos de pele que a gente comprou que a Dermatologista passou pra gente. Ó. Esse aqui é meu. É... Epsol é o produtor solar. E por que tá escrito homem, gente? É porque ela mesmo deu o exemplo. Por exemplo, homem não gosta de passar produtor solar. Então esse aqui é um modelo em gel. Ele é mais sequinho. E eu prefiro o modelo mais sequinho assim. Então eu peguei esse aqui que ela receitou. É... Esse aqui também pra mim, ó. É epiduo. É uma pomadinha pra eu passar na pele tipo uma camada antes de dormir. Eu tenho que enxaguar de manhã. Ó. Esse... Esse creme aqui, ó. Esse e esse aqui são da minha mãe. Esse aqui da Dermat de cicatriz é pra mim. Eu tenho que passar no colo e no... Nas costas. Isso aí. É um liquidozinho. Entendeu? Isso aqui também é da minha mãe. Esse aqui, ó. Da Vite. É meu. Que ela deu de almoço lá no consultório. Vichy, né? Vite? Vichy? É Vichy. E também tem isso aqui que ela me deu que é pra testar esse... Produtor solar. A minha mãe pegou esse produto solar pra ela. Da Epsol. A gente comprou uns álcool gel. Porque minha mãe ama álcool gel. E esse aqui é de limão, gente. Maravilhoso. A gente comprou também essa argila branca. Dá pra fazer quatro vezes. Tipo... Cada sachê desse são duas aplicações. Então vai ficar um pra mim e um pra minha mãe. Isso aqui, ó. Ela deu pra minha mãe. E isso aqui é o meu sabonete de uso diário. Que tipo, eu tenho que usar quando eu acordo, quando eu vou dormir. Eu já usava ele antes. Agora dessa vez eu comprei uma embalagem maior. Aquela, tipo, bem grandona. Deve durar bastante. E eu comprei isso aqui que eu falei pra vocês. Lembra que eu falei que tava na promoção? Então é isso. Aí cada peça tava tipo... Tá com preço aqui. Não tá com preço? Ah, tá aqui. 30 reais cada peça. Aí você comprando três, uma saía de graça. Entendeu? Aí eu comprei o kitzinho todo. Aí eu comprei esse cordão. Esse brinco. E essa pulseira. Muito linda, né? Enfim. Amei. Aí é isso, gente. Basicamente é isso que eu comprei. Espero que tenham gostado do vlog de hoje. Se gostaram deixa o like. Se inscreve aqui embaixo no canal. Aqui tem vídeo todos os dias. Então ativa o sininho das notificações. Segunda, terça, quarta, quinta e seis, sábado, domingo. Todos os dias tem vídeo novo. E vocês não podem perder. Aproveita pra me seguir nas minhas outras redes sociais. Vai estar aparecendo aqui na tela na descrição do vídeo. Segue minha família também. Eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram dos meus irmãos, da minha mãe e do meu pai. Pra vocês seguirem todo mundo. Tá bem? É isso. Um beijão e tchau.